Eu já sei, sou livre pra me prender e aprender a ter alegria Aí sim, é emergencial, é emergencial a gente se conectar com a terra É emergencial, é emergencial a gente se conectar com a terra O melhor da vida é de graça, é de graça O melhor da vida é de graça, é de graça Nós a Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu Vai, vem, vai, e não para nunca mais Que a vida vale mil, mil vezes, somos dois E aí O melhor de ver também foi só um lugar Gente, sorria pra você Sua sorrida vem e vem o coração Dançar na chuva quando a minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar Na praia do sol, no mar, ou num navio a navegar Um avião a decolar, indo sem data pra voltar Lá de branco no altar, quem vai sorrir, quem vai chorar?